Dona Chica Cacá de virou CC Do tanto que me fez sofrer Cê não merece palmas Merece o tocante inteiro Cê não vale nada Eu gastei todo o meu dinheiro E pra continuar bebendo Pendurar o meu sofrimento Cê não merece palmas Merece o tocante inteiro Cê não vale nada Eu gastei todo o meu dinheiro E pra continuar bebendo Pendurar o meu sofrimento Pendurar aí, Dona Chica